Fala galera, Marechal aqui de volta Não, não, era E vamos testar hoje Esse fuzil de fusão linear Exótico Que é da temporada E tem muita coisa escrita ali que já me irrita Que é o condutor de Lorenzetti Esse daqui é um chuveiro que você usa Olha só, ela tem isso daqui, esse perk Mira langrangiana Já me irritou porque eu já não sei ler Esta arma marca os alvos Com um sistema de mira automática Golpes finais em alvos marcados Gera uma amostra de telemetria Coletar amostra de telemetria Concede um bônus de energia de habilidade Coletar 3 amostras de telemetria sem morrer Concede bônus de dano à arma por um longo período de tempo Já me irritei E nós temos esse perk, anomalia em Um golpe final de precisão com esta arma Cria uma implosão que atrai alvos próximos E fere com uma detonação adicional Ai meu Deus, essa arma aqui não é pro crisol E onde a gente vai testar? No crisol Porque a Band, ela quer que a gente teste ela no crisol Olha só que legal Nós temos aqui a jornada dessa arma exótica Temos que derrotar 40 jogadores Do nada, essa arma, ela marca alvo Do nada E ela vai marcar um jogador aleatório Ele vai ficar marcado Eu não sei como que funciona o crisol Você vai lá, mata esse cara Não precisa ser exatamente com essa arma E o inimigo vai deixar um negocinho Uma amostra de não sei o que De telemetria eu acho Você coleta ela E depois ela vai marcar outro E vai marcar outro E vai marcar outro Não marca mais de um Ela marca um Se você matar os três e coletar aquela amostra Sua arma vai ganhar um bônus de dano De vez em quando você tá indo pra lá Ela marca um bicho que tá lá do outro lado Sim, é arma de retardado Olha só, todo mundo com essa bosta Mano, a arma ela fica pitando Errei Fica parecendo que você tá apertando um patinho de borracha, ó Matei Olha lá, ele deixou um negocinho aqui Não, cadê Cadê meu negócio? Cadê? Ah, coletei Ah, para Não Olha lá Tá vendo que ele marcou um cara aleatório? Mas desmarcou Ué, ué, ué Ah, roubaram-me aqui Matei Cadê? Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Ah, meu, o jogo Ah, mano, vai a merda Ah Não Cadê? A arma não funciona Ah, mas o cara também é muito zé também, né Sai, eu quero pegar meu negócio Cadê? Cadê? Quem que inventa essas armas? Sério Tá, beleza Eu matei Aí é para ficar uma berolinha ali na pontinha da arma Cadê? Ela fica onde o cara morre Cadê? Será que os amigos coletam? Eu acho que o amigo coleta Mano, não Se o amigo coletou, tá errado Que? Olha lá, coletou Ah, coletei Tá, mas Nossa Tá, cadê meu negócio? Olha lá, mano Cadê o meu negócio? Eu matei Parece que eu vou usar essa desgraça Agora você está lutando Ah, olha lá, ó Ah, só dropa nos que está marcado? Ah, também está valendo errado Burro Olha um corpo, gente Não, entendi Ele funciona quando ele quer, né Ah Golpe sinais em alvos marcados Ah, tá Não, não Não Que? Que isso? Cadê? Eu estou deslizando para daí Ah, meu Matou Granada solar Ele estava me dando choque Mentira Eu acertei aquele tiro Eu tenho que matar o jogador que o jogo quer Não o que eu quero Matei Não É uma arma mais de retardada Essa é a arma mais retardada que já fizeram Tem um cara na tua frente Aí você não pode matar ele Você tem que matar o cara lá da frente Nossa Não, não Ah, não Ah, hoje eu estou a pensar Quem tem o meu bolo? Mas de onde vem essa granada? Não Eu acertei Mentira que eu acertei Sai Não Por que que inventou esse negócio De ter que matar um cara aleatório E vai lá buscar o negócio Eu falo que essas armas de retardada Tem gente que defende essas merda Olha o pato Olha Nossa Eu sou muito god desse jogo Ih Não Não Nossa Deu tiro no coco dele Na nuca Ah, matei na granada Ele estava marcado Oh, peguei meu negócio Ah, não, mano Fora do inverno Não, 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 não Bicho está vindo Bicho está vindo Sai Solta, solta, solta Matei sem querer Matei na cagada Não, não me mata Não, não, não Ah Foge, foge, galera Foge Estão ativando o super tubo Sai Uh Ai, droppou Agora eu vou matar com um body shot Eu tenho 20 segundos para acertar alguém Errei Ah Não Ai, tomei uma marretada Que Da onde Uh Ah Mano Vai arma do hack Funciona Ai Tiraram o hack Tiraram? Ai Que que ela faz agora? Eu só não tenho o hack Ainda funciona do mesmo jeito Ai, não matou o que? Ah, que mentira, velho A arma é vesga Não é usuário Ah, velho Na moral Ah, matou Ah, não sugou ninguém Não Ah 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 Ah, é Então vem Ah, mano Quem colocou aquele negócio ali, velho Morre Morre Cadê o mundo? Ah Não Não, 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 não Não Ah Põe a cabeça Põe a cabecita Mano, ninguém vem pro pau Ah, vá, merda Arma de bosta Arma de bosta Arma de bosta Não Não Ah Matei Suga Ah, não Olha cá Olha cá Ah, velho Tem um R2D2 Alá, alá Nenhum cara consegue me matar Eu vou ficar parado aqui Nem ele me acerta Ah, roubaram minha kill Não Vou morrer Que? Ah Ah, não mata Eu tirei Sai daqui Jogador de sinuca Desgraçado Que? Não fui eu? Ih, tá lagado Tá lagado Upsoft Nossa Soquei ele de volta Eu vou lá socar Eu não aguento Que? Matei? Sugou alguém? A arma pra ela Não suga A arma não suga Não Ela devia ter o sugue mais forte Essa arma do chupa chupa Ah Ah Que me defende Não precisa de defesa Ah lá Eu matei uma E não serve mais pra nada Ah Não Ah Passaram com o cabição Ah Matei Ah Olha lá o jogador de sinuca Ah Ah mano Os caras começam a me acertar ali Aí não dá Você começa a tomar tiro O boneco começa a fazer assim Ó Não Ah velho Ah não Olha esse Quem é embaixo Olha o que que essa merda fez Eu tava mirando no cara de lá Eu ia matar ele Aí ele me mira no cara de baixo Me mata também Vai pro inferno Ah Pega fogo Ah Não 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 Ah velho Achei de gente Ah lá Não mata Mata aí JP O cara tá gravado Que 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 Ajuda pelo cara aqui Ah Ah mano Nada a ver Cadê meu cabo de ícoro Ah Puta que pariu Toma água Tira a cabeça Minutinho Tira a cabeça Sai Ah vai merda Ai que mentira Eu acertei Não Ah Ai eu vou morrer Vai fazer t-back Vai fazer t-back No teu pai Ai que mentira Sai Edu Sai Isso é nem pra ajudar Tô jogando com o chuveiro Nossa Ah Não Ah 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 Mas essa aqui foi fácil Nossa Atrae do fogo Não Não me matou Não 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 Ah Mentira Ah Não Ah 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 Toma Toma Me segura Aqui Aqui já sabe Da porrada Desgraça Olha Olha o fogaréu Quando você atira aqui no cara Como que você atira aqui assim Não morre Sai Sai Edu Sai Ah Mano Kika o Edu Kika 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 Pode kikar Eu sou líder Me passo líder Ah, mentira, mentira Matei Ah, mata, mata Eu vou te quicar, desgraça Você vira o que é a arma lagada? Eu acertei nas costas, deu dano de bode Ele tomou um chifrado E de repente o jogo falou, ah é, ele acertou a cabeça Nossa Uai, Lucas, você não me viu não? Nossa Que? Que isso? Vai Não Que? Tá com um choquinho Pelo menos eu matei o cara do super Mas tem outros dois aí Matei Nossa Nossa Do muito Ah, o cara ali Nossa, eu matei muito com a arma agora Essa arma continua uma bosta Mas isso não tira o fato dessa arma ser uma bosta Porque até agora o perk exótico dela não funcionou Adeus